Boa tarde pessoal, acabei de sair aqui da Câmara dos Deputados, agora são 16h30, estive em reunião com o deputado Toninho e também com o deputado estadual Alisson, que esteve aqui conosco e nos recebeu também, falamos sobre a questão da inclusão como um todo, da saúde mental e principalmente sobre a causa TDAH, falamos sobre as dificuldades que as pessoas estão tendo para conseguir diagnóstico, para conseguir tratamento, por que a lei que foi aprovada 14.254 de 2021 ainda não está bem aplicada e estratégias para que o Poder Executivo, tanto o Ministério da Saúde quanto o Ministério da Educação, possam dar um prosseguimento adequado, aqui estava representando o MUVIM, eu representando o MUVIM, que é o Movimento para Inclusão, também o Dr. Clay Brits, através dos seus relatórios médicos e técnicos e tratando aqui de trazer conscientização e informação, para os deputados e para o poder público, então em breve vou trazer novidades para vocês.